Olha esse daninho aqui. Olha que coisa gorda. Você falou, Mário? Tem que falar a mesma coisa de você. Olha, você não quer um assim? Olha que coisa bonita. Parece uma nuvem. Parece uma nuvem. Esses aqui já são aquela outra raça. Exóticos. Aquele lá atrás do Price 1000? Ali atrás desse, do Price 1000? Parece. Está até peludo. Não tem nenhum pingolê aí. Tchau. 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 Tchau.